Trabalhar no campo é recompensador, mas exige muita atenção e dedicação. Justamente por isso é que muitos produtores precisam de ajuda. Mais pessoas trabalhando na plantação ajudam a dar conta de todo o serviço necessário para entregar laranjas de qualidade ao cliente final. Na hora de contratar ajuda, porém, é muito importante que o produtor se atente e cumpra a legislação trabalhista para a contratação, tanto de funcionários da fazenda quanto das equipes de colheita. O cumprimento da lei garante não somente o bom gerenciamento da propriedade e do negócio, mas também é uma proteção importante para que os trabalhadores possam exercer seu trabalho com segurança e dignidade. A lei prevê diversas modalidades para a contratação de um trabalhador e ou equipes de colheita para prestar um serviço na propriedade. Vai depender do período do trabalho e da natureza da função a ser realizada. Essas modalidades são as de trabalhadores fixos, temporários, safristas ou terceirizados. Nos contratos de trabalho fixo, o produtor é responsável pelo contrato de trabalho e pagamento do salário e benefícios dos funcionários. Na modalidade de trabalho temporário e dos safristas, o produtor pode optar por contratar um funcionário por um período específico. Ainda assim, deve pagar o salário e todos os encargos trabalhistas. Já nos contratos de terceirização, o produtor contrata uma empresa que fica responsável pelo registro correto dos funcionários. Essa última modalidade, porém, não exime o produtor da responsabilidade em caso do não cumprimento à legislação. É preciso se certificar de que a empresa contratada esteja cumprindo todas as normas. Portanto, ao contratar uma empresa de terceirização, certifique-se de que o contrato tem cláusulas que exigem o cumprimento da legislação trabalhista e dos deveres relacionados à saúde e segurança. Combinado, de toda a agricultura no estado de São Paulo, um dos segmentos que mais gera emprego é o da produção de laranja. Contrata, em média, um trabalhador para cada nove hectares. Portanto, é muito importante que o produtor de laranja entenda as regras necessárias para fazer uma contratação da maneira correta. Para cumprir as exigências da lei, todos os trabalhadores e trabalhadoras precisam receber pelo menos o salário mínimo ou o que foi acordado com o sindicato da categoria para a jornada mensal de trabalho contratada. Trabalhadores de colheita podem receber por produtividade, porém, precisam ter o salário mínimo garantido e devem ser registrados em carteira. Além disso, o valor total pago deve estar descrito no Olerite e seus encargos devem ser recolhidos. É importante observar o desconto percentual máximo do salário permitido por lei para cobrir custos como, por exemplo, de alimentação, transporte e moradia. Também não podem ser descontados os custos com equipamentos de proteção individual, EPIs. Se você conta com os serviços de um escritório de contabilidade para cuidar das contratações, certifique-se de que ele esteja recolhendo todos os encargos e cumprindo as normas. Dessa maneira, a sua produção será saudável não apenas porque cuida bem das laranjas, mas também porque cuida bem das pessoas. Se você gostou dessas dicas, fique atento aos outros vídeos e cartilhas do projeto Fruto Resiliente, uma iniciativa da Solidariedad Brasil, que promove o fortalecimento da produção sustentável de laranja. Conte conosco, nós contamos com você. Solidariedad. 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 Solidariedad.